Olá, minhas poderosas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, com a Marília Fernandes e ela faz uma coisa deliciosa que eu tenho certeza que várias de vocês também têm paixão cavalos e cachorros, mas não é qualquer raça não, gente, ela vai contar para nós Fala aí para as meninas, olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, Marília, conta para mim o que é a MF Cavalos? MF Cavalos é um site de venda de cavalos a ideia, Regina, foi mudar um pouco a mesmice dos sites de cavalos normalmente você pede que sites de cavalos são mais, e eles são os cavalos deles o site MF não, eu sou uma corretora de cavalos Ah, entendi, então por exemplo, se eu me interessar por alguma coisa, você vai e me mostra e se eu quiser ver pessoalmente esses cavalos? Isso, exatamente, as pessoas que têm cavalos que querem ver te procuram me procuram, eu vou fazer as fotos desses cavalos, vou fazer a filmagem deles e coloco no site as pessoas interessadas, vêm até mim, eu levo até o cavalo Que bacana! Então quer dizer assim, gente, você não perde tempo, né? Não perde tempo. Se eu quiser uma raça específica, se eu quiser, você vai me dar todas as orientações você já viu, viu que é bacana E tá no site Entendi Os cavalos que estão à disposição Então qualquer pessoa pode ir lá, acessar o site, que vai ter tudo lá Tem tudo lá Beleza E fala uma coisa pra mim, como é que surgiu essa coisa de mexer com o cavalo? Você sempre teve paixão por isso? Isso, desde criança, a gente lá Desde criança, eu sou apaixonada por cavalo e quero passar férias em fazenda pra andar cavalo Ai, que delícia Sempre com o cavalo, é a minha paixão de infância Que delícia, quer dizer, não tem coisa melhor do que trabalhar com o que se gosta, né gente? Como é que chegou essa coisa da criação de cavalos e cachorros? Então, e é uma raça específica que você tem, né? Que eu tava vendo no site, você trabalha só com o Border Collier Só com o Border Collier Também é nesse mesmo segmento E as pessoas que dão o Border Collier procuram pra colocar no site Pra bater a venda, pra educação dos furotes E, gente, deixa eu falar uma coisa Ela vai tá explicando pra nós Porque o Border Collier, não sei se vocês sabem Ele é uma raça diferenciada Porque é um cachorro considerado de trabalho Você tava me contando, né? Me conta Então, por que o Border Collier Junto com os cavalos? Porque o Border Collier é uma raça de trabalho Pra rebanhos, ele ajuda Os fazendeiros, sitiantes, não sei o que Com os rebanhos Tanto de cavalo, quanto de gado, enfim É um cachorro de trabalho Entendi Mas, ultimamente, o pessoal tem criado pra fazer provas de agir É, eu olho, tem sempre Porque é um cachorro super inteligente, né? Ele é o primeiro do ranking Inteligência do mundo É mesmo? É o cachorro mais inteligente do mundo Se quem é apaixonado pelo Border Collier É o Jô Soares, né? É Se ele tem até o quê? Tem o nome do meu pai, gente Se muitos cachorros deixam a pauta Eu volto Mas é um cachorro muito inteligente Ou doce É um cachorro indicado Não é bravo Não é bravo Porque as vezes as pessoas têm medo, né? Falam, não, como é um cachorro que mexe com o rebanho Eu sou um cachorro bravo Não, nada disso Ele é super se domesticado É pra crianças Indicado pra crianças Não é indicado pra apartamento Porque como é um cachorro de trabalho Ele precisa de espaço Ele é grande e quer Porque quando a gente vê a fotografia Eu, por exemplo, assim Eu vi uma vez na casa do meu tio Isso de ontem E que até então eu tinha visto em revista Em televisão e tal Mas pessoalmente eu nunca tinha visto E ele não é um cachorro pequenininho Não, né? Ele é de médio e forte Ele é médio Essa altura, assim, né? A fêmea sempre é mais menorzinho Um pouquinho menor Mas é um cachorro médio pra grande Então, assim, apartamento nem pensar Tem que ter espaço pra ele Ah, tá E tem que dar trabalho Tem que dar trabalho pra ele Eu soube, assim Que nem você acabou de me falar, né? Que além de você agilizar tudo isso, né? Porque a gente ganha tempo Porque é um site específico Então você vai lá E dá um sujeito a sua paixão Por fotografia também Porque, gente Pra quem não sabe Marília é advogada, viu? Mas sou advogada apaixonada por campo Por bicho Então, assim E fotografia, boia A fotografia é uma paixão mais recente Foi depois que eu comecei a mexer Com os cavalos Ah Que aí eu tinha que fazer as fotos Eu tinha que filmar E aí eu comecei a me apaixonar Pra fotografar Aí você vai fazer curso Aí dá o curso Entendi Então, por exemplo Se eu sou uma pessoa que eu tenho hadas Então já vem pra parte completa Você já vai colocar no site Você já vai fotografar Você já vai fazer o book Se houver necessidade Se eu precisar de você numa exposição Pra tá Isso Aí você tá sempre pronta pra isso Que legal A parte da vela dos cavalos Eu faço tudo Desde as fotos O vídeo Que eu coloco no site As negociações A papelada Você é advogada Você vai ver tudo isso Vai verificar se tá tudo correto E a parte da vela dos cavalos Tem o trabalho de um book Específico também Pra criadores de cavalo Pra donos de cavalo Então eu vou fazer um book Do cavalo com o seu dono Pessoal de áreas É muito importante É muito importante É muito importante Bom meninas Foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu vou deixar Todos os dados da Marília Aqui embaixo No box de informações Vou deixar o link dela Vou deixar os telefones Pode colocar o telefone Marília Entre o contato Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais De clicar no joinha Me seguir no Twitter No Facebook No Instagram Você tem Facebook também né Marília? Tem Instagram também? Vou deixar todos os contatos Da Marília aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Porque isso me ajuda bastante E quem é inscrito Assiste tudo em primeira mão Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau